Amém? Quantos querem ouvir a Palavra de Deus? Abra ela em 2 de Reis Capítulo de número 7 Quantos acharam? Amém Então disse Eliseu Ouve a Palavra do Senhor Assim diz o Senhor Amanhã Há quase a este tempo Haverá uma medida de farinha por um ciclo E duas medidas de cevada por um ciclo A porta de Samaria Porém O Senhor Em cuja mão o rei se encostava Respondeu ao homem de Deus E disse Eis que ainda Que o Senhor fizesse janelas no céu Poder-se Poder-se ir a fazer isso? E ele disse Eis que o verás Com os teus olhos Com os teus olhos Porém Disso Tu não comerás Toma os seus assentos O rei de Israel O rei de Israel E o texto vai dizer No capítulo de número 6 A partir do verso 24 Que era o rei de Samaria Que era o rei de Samaria E o rei do por causa da divisão Se tornou a capital O rei de Israel Em sua época Tinha um apreço Tinha um apreço muito grande Por Eliseu Porque a Bíblia É categórica Categórica em dizer Que Eliseu era o homem de Deus Tsunamita No capítulo 4 Verso 9 De 2 de Reis Diz-se que Eliseu Era o homem de Deus A Bíblia chama Eliseu De homem de Deus Então O que está acontecendo aqui agora O rei de Israel Está em desobediência com Deus Não está cumprindo as leis de Deus E o que está acontecendo Mesmo não obedecendo a Deus Não cumprindo as leis de Deus Os mandamentos de Deus Junto com o povo Porque se a liderança não obedece É quase que instantâneo Que seus liderados vão fazer O que o líder Em sua maioria faz Só Que o adversário deles Bem-adade Rei da Síria Era um rei tão cruel Olha pra cá Era um rei tão cruel Que Mesmo sem pronunciar palavras Ou mesmo sem lutar Bem-adade era tão ruim Com seus adversários Que quando você lê a história Por muitas vezes Bem-adade dizia Entrega a coroa Não quero matar vocês Se renda E muitos reis se rendiam Sem lutar O que está acontecendo agora Bem-adade Quer pegar o rei de Israel Com seu exército E o que é que Bem-adade vai fazer? Vai armar a campana E disse Vamos ficar aqui acampado Porque Israel vai passar por aqui E quando passar Vamos pegar eles na espreita E vamos matá-lo Estava tudo armado Aí Deus vai e toma a boca de Eliseu E disse Rei Não passa por ali Com teu exército Porque Bem-adade está te esperando Não passa Olha pra cá O rei cria Olha pra mim Humanamente falando O rei é que governa sobre o povo Mas ele sabia que Deus estava na boca daquele homem Ele dizia Não vou Olha pra cá Não vou Olha que coisa interessante Quando o rei armou um outro Emboscada para O rei de Israel Com seu exército Ele disse Agora não tem jeito Vamos pegar ele E quando o rei Ia tentar se deslocar Para aquele caminho Deus toma a boca de Eliseu E diz Não passa por ali Porque o rei mudou na estratégia Bem-adade mudou a estratégia Que é pegar vocês lá E o rei dizia Então não vamos passar por lá Vamos por outro caminho Chegou ao ponto De tantas emboscadas serem feitas Que Bem-adade disse assim Porque toda vez que eu armou emboscada Eu não consigo pegar o rei de Israel Alguém Alguém Dentre nós É a favor deles Aí alguém lá da Síria Abriu a boca e disse Não tem ninguém aqui que te trai O rei disse Então o que que é? É porque tem um profeta lá Tem um profeta lá Que chama Eliseu E tudo que a gente faz aqui Deus fala com ele lá E ele avisa o rei de Israel Olha pra cá O rei é desobediente A nação é desobediente Mas tem um homem ali Que tá na posição Olha pra mim Tá todo mundo na contramão Mas tem um que tá do jeito que Deus quer E por causa de um Deus tá dando livramento a todos Você não pegou não Será que você Não tá imaginando Porque Deus salvou você? Será que você Não observa Porque é só você Que tá suportando as coisas lá? Aí você ainda olha assim Diz assim Mas eu tô pagando o preço Pela minha família É isso mesmo Eu tô pagando o preço Pela minha esposa É isso mesmo Eu tô pagando o preço Pelos meus filhos É isso mesmo É através de você Que Deus vai dar livramento a eles É através de você Que Deus vai salvar a vida deles Olha pra cá Talvez Você não vai ouvir Da boca do seu filho hoje Porque talvez Ele ainda não é crente Seu marido ainda não é crente Tua esposa ainda não é crente Então ela não sabe discernir O que é um livramento Mas o dia Que ela se converter Ele se converter Quando ele entender O que é livramento Ele vai falar Mãe É por isso que no dia Quando o carro bateu Nem contei pra senhora Os meus amigos Todos se acidentaram Só eu que escapei Mãe ileso Mãe teve tiroteio Um tiroteio Bala pra tudo quanto é lado Pegou num Pegou no outro Mas não pegou em mim Sabe por que Na hora que o diabo Tinha armado o laço Você sentiu Em seu coração Dizendo Senhor Visita meu marido Aonde ele estiver Visita meu filho Aonde ele estiver Visita minha esposa Aonde ela está Oh glória Ai Deus foi lá E cortou o laço Deus foi lá E desfez o laço O rei disse Não tem jeito Tem um profeta lá Que Deus fala com ele Não importa o que vocês façam Deus vai falar com Eliseu Agora Olha pra cá Eliseu Está em Israel Sabe quem conhece ele? O exército Alguém do exército Conhece Eliseu Olha pra mim Eliseu nem guerreiro é Mas tem alguém da guerra Que conhece ele Você não pegou não? Tem gente que você nem conhece Mas já te conhece Eita glória Tem gente que você nunca abrazou Nunca perdoa não Mas já te conhece Eita glória Sabe o que acontece? Tem ímpio Que sabe quem é Que está com você Tem ímpio Que sabe que Deus Está na sua vida Ó glória Ó glória Guarda a sua vida Guarda a sua conduta Pule o seu caráter Viva a sua vida com Deus Porque quando você abrir a boca A sua palavra tem peso Deixa daquele jeito aqui Só meu retorno Me dá só meu retorno Olha pra cá Quando você abrir a boca Alguém vai saber Que Deus está na sua vida Olha pra cá Olha pra mim A Bíblia diz Que alguém abriu a boca E disse Não tem pra onde correr O que a gente amar Deus fala com eles Eu Olha pra mim Deus não é fofoqueiro Mas Deus gosta de falar Com quem tem comunhão com ele Olha pro trovão Olha pra cá Aprenda isso aqui Tem hora que Deus Não vai quebrar o laço Aprenda a Bíblia O laço estava armado E Eliseu falou o que? Não passe por lá Desvie Deus está dizendo Eu não vou quebrar o laço Eu só vou te desviar dele Eita glória Eita glória Sabe por quê? O laço está armado Pra ver você ficar nele Mas enquanto tu estiver na posição Deus vai falar contigo Enquanto tu estiver da maneira Que Deus quer Deus vai falar com você Não tem laço Que vai fazer você cair dentro O nome do Senhor Vai ser glorificado E vai desviar você de lá Você pode abrir a boca Pra dar glória Ao nome do Nazareno Eita glória Eu estou sentindo A presença de Jesus aqui Não tem laço Que o diabo vai amar Que vai fazer você cair nele Deus vai desfazer o laço Olha pra mim Olha pra mim Sabe por que Eliseu Sabe por que o rei de Israel E todo o exército Teve livramento Porque quem estava perto dele Não era um usurpador Não era um fofoqueiro Não era um linguarudo Que vai levar a coisa da vida Dos outros pro rei Era um profeta Eita Vou falar baixinho Fala pro teu irmão Se seleciona Tuas amizades Para de andar Com qualquer um Anda com quem tem Deus Fala pra ele Anda com quem tem Deus Na vida Para de botar Fofoqueira Dentro da sua casa Para de botar Linguarudo Pra andar com você Não anda com pilantra Sem vergonha Sete ru Anda com gente crente Anda com gente crente Rapaz Rapaz Olha pra cá Você tem que dar uma pulida Nas suas amizades Você já parou pra pensar Que as pessoas Que estão perto de você Elas te deixaram melhor ou pior Tem gente aqui Que quando tava sozinho Dentro de casa Linha a bíblia Orava Essa amizade aí Só fica com essa desgraça Amiga Tu tem que ver o que aconteceu Antes lá na igreja Morre boliço Tem que saber Tem que ver Quem é que o pastor disciplinou Quem é que caiu Ô glória Deus vai mandar gente Do seu lado Que vai chamar você Pra orar Que vai chamar você Pra genjurrar Olha pra mim Você acha que De 22 anos de crente Eu nunca me senti fraco Eu nunca senti vontade De parar Lógico Eu sou humano Mas todas as vezes Que eu me sentia fraco Deus sempre mandou Uma ajuda Vou morar Trovão Deus é tão bom Que quando eu falava assim Não agora Eu não vou no monte Hoje não Então eu tô indo Na sua casa Eita glória Eu tô indo Na sua casa Eu falava assim Nossa Eu falei Eu tô aqui querendo Ficar só Mas aí não Deus mandava ajuda Daqui a pouco O fraco Começava a ficar forte Ô glória Quando eu só tava Me sentindo forte Eu ligava pra ele Dizendo E aí Já são sete horas Cadê vocês Ô glória Deus vai mandar ajuda Anda com gente crente Anda com gente Que pode falar De Deus pra você Anda Eu vou falar Jesus Olha pra mim Olha pra mim Anda com gente Que te dá direção Anda com gente Que vai te livrar Do laço Não anda com gente Que vai te colocar No laço Tu é casado E o amigo Tá dizendo Pô viu Que gatinha Tu é casada E ela tá mostrando Foto de homem Bonito pra você No whatsapp Isso nem ajuda Isso é o diabo Transvestido de amiga Acabou Acabou glória a Deus Gente que vai te dar direção Gente que vai te dar direção Pega aí pra ver se tu dá glória Pega aí pra ver se tu dá glória Depois desses dias Verso 24 Veio bem Veio bem Nós estávamos Nós vamos até ele Só que agora eu vou com força máxima Olha pra cá Ele chegou em Samaria Diga em Samaria Agora pega isso aqui A Bíblia diz que ele cercou Diga cercou Olha pra cá Por que ele cercou E não entrou Porque as cidades do mundo antigo Era fortificada Era quase que intransponível Só tinha uma entrada E uma saída Samaria tinha duas portas Diga duas Olha pra cá Sabe como é que se entrava em Samaria Primeiro o rei dizia Abre a porta Olha pra cá Abria-se a primeira porta Quando abria a primeira porta Olha pra cá Ele ficava no meio Das duas portas Com a muralha E o rei dizia Fecha a primeira porta Quando a primeira porta Estava fechada Que ele entrou O rei diz Agora abre a segunda Olha pra cá Pra ver se tu pega Na primeira porta Ele tá dentro da cidade Mas não vê gente Ele já tá dentro Mas não vê ninguém Só depois que a segunda porta Se abria Era que o homem chegava Onde o rei queria Você não pegou não? Deus tá dizendo Eu vou abrir a primeira porta Pra tu entrar Onde eu quero Mas depois a primeira porta Eu vou fechar E vou abrir a segunda Pra tu chegar Aonde eu quero Eita glória Abre essa boca Pra dar glória Jesus aí E farão Eita Agora se tu não der glória Eu vou parar agora Olha pra cá Depois que Olha pra mim Olha pra cá Só entrava na cidade Quem o rei der Também só saia Quem ele queria Eita glória Para que essa conversa A viada De falar De falar que foi o capeta Que fechou a porta O diabo Só vai fechar a porta Se essa porta Que tu entrou Se tu deu jeitinho Tu subornou Porque a porta Que o homem abre O homem fecha Mas a porta Que Deus abre Ninguém fecha Abre essa boca Pra dar glória Pra Jesus aí Profeta Olha pra mim É por isso Melhora pra mim É por isso Que bem a Haddad Vai cercar Porque ele sabia Que era intransponível Agora olha pro trovão Olha pro trovão Por que Eles não deixaram ele sair Eles disseram Vamos cercar A gente não pode entrar Mas sair Eles também não saem Porque se sair A gente mata Agora olha pro trovão Por que Eles não deixaram Israel sair O rei sair Porque olha pra mim Porque a semeadura Acontecia fora da cidade A colheita Levava pra dentro Mas a semeadura Acontecia fora Sabe o que Que bem a Haddad Está dizendo? Vou esperar Uma hora Uma hora o alimento Acaba Vou vencer eles Pela espera Eita Olha pra mim Baxi O alimento Está lá dentro E ele está dizendo Não tem problema Vamos continuar comendo Estão cercando Mas a gente está comendo Olha pra mim O diabo Ele quer vencer você Pelo cansaço Acredite Olha pra mim Ben Haddad disse Eu vou esperar Não importa Quanto tempo demore Eu vim com tudo E só sai daqui Depois que eu matar eles Olha pra mim Ben Haddad ficou Na porta da cidade Dizendo a hora Que eles ficarem fracos Sem comida Debilidade E quiserem se render Eu mato todos eles Olha pra mim Você está pensando Que quando você Estava no auge Cheio Alimentado Lembra quando você dizia Levante a mão Pisa na cabeça do diabo O diabo está dizendo Eu estou lembrando Quando tu pisou na minha cabeça Eu estou lembrado Das vezes que tu tirou As almas das minhas mãos Dos traficantes Que você tirou de mim Das vidas Que você libertou No nome dele Eu vou esperar Uma hora Teu alimento acaba E a hora que acabar Eu vou pegar você Eu vou falar Olha pra mim Só vai dar glória A quem pegar O que que Ben Haddad Está pensando agora Eles tem comida Mas se Eles semeiam Do lado de fora Se eu impedir A semeadura Eles não tem mais O que colher E vão sobreviver Com o que tem O que tem Vai acabar E sem semear Não tem como repor E quando acabar Eu mato eles Olha pra mim Tem gente que está Me ouvindo aqui Que acostumou A levar uma vida Só com o que tem Antes de ser quem era Genjoava Orava Era crente né De verdade Chegava na igreja Dobrava o joelho Agora nem dobrar Mas quer E acha que é antiético Olha pra mim Tá vindo pro culto Só com o que tem O cerco Tá armado Você acha Que cantar Só com essa vozinha Bonita é suficiente Pregar Só com o que tem É suficiente Teu adversário Está esperando O teu estoque Acabar E a hora Que tu ficar fraco A hora Que não tiver Mas nada Pra se alimentar Ele vai querer Pegar você Não importa Quem você é Se é pregador Se é cantor Se é pastor De igreja Não importa Tem gente Que está vindo Pra igreja Só com o que tem Já não ora mais Já não canta mais Já não semeia mais Já não genjua mais Está vindo Só com o que tem Teu adversário Está na spray Está esperando você A Bíblia diz Olha pra cá A Bíblia diz Que eles comeram 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 Durou um ano Quanto tempo? Um ano Durou um cerco Diga um ano Olha pra cá Quando chegou Lá pro sexto Sétimo mês A comida acabou E o que que tem Pra comer? Já não tem mais boi Já não tem mais ovelha A Bíblia diz Que a fome Era tão grande Repita Tão grande Que eles começaram A comer Cabeça de jumento É a parte Que menos carne Tem no animal Sabe quanto custava Uma cabeça De jumento 80 ciclos De prata Uma fortuna Olha pra cá Os poderosos Ainda que estavam Em Samaria Comiam a cabeça De jumento O povo que não tinha O que comprar O que comer Olha pra cá Comia esterco De pomo Você sabe o que é esterco Né Vou falar baixinho Tá Sabe quem é Que tá comendo esterco Agora Quem passou a vida toda Comendo carne O rei amava o povo Mas como o povo Era desobediente Viveu uma vida De fartura Mas na desobediência A fartura acaba A promessa não Olha pra mim Olha pra cá Pela desobediência Quem é que tá comendo O que nunca comeu O rei E seus súditos Quem é que tá comendo Agora esterco de pomo Fezes O povo Olha pra mim Desobediente Não permanece Com o mesmo cardápio Olha pra mim Você sabe aonde A crise chegou No local Que eles viviam Seguro A desobediência Olha pra mim A desobediência Faz Deus tirar a mão De sobre aquilo Que tu tem Não se sinta Tão seguro Olha pra mim Sabe o que acabou Com o alimento deles Diga O tempo O tempo e a fome Eles foram ingerindo O alimento foi acabando E se não semeia Não tem como repor O diabo Não quer tirar O que tu tem Ele quer tirar O teu poder De semear Quando você tá orando Você tá semeando Quando você tá lendo Quando você tá semeando Quando você tá amando Você tá semeando Quando você tá perdoando Você tá semeando Quando você tá buscando Você tá semeando Oh glória Pastor eu estou orando pela vida de alguém Ora por alguém Porque um dia alguém vai orar pela sua vida Eita Eita Clama Adora Porque um dia Alguém vai sobrir a sua necessidade Agora se você perde o poder de semear A única coisa que meia-dade tirou Foi o poder dele semear Repita semear Melhor aqui na frente Diga semear Olha pra cá A verdade ficou na espreita E disse uma hora eles vão parar Chegou um determinado momento Que o rei foi ver como estava a cidade Uma mulher parou ele e disse Rei Estou com tanta fome Mas tanta fome Que hoje Eu resolvi comer meu filho Amanhã a gente vai comer o filho dela O rei rasgou as roupas E abriu a boca e disse Me faça Deus E tanto mais Se amanhã a essas horas Eu não arrancar a cabeça de Eliseu Olha pra cá Sabe quem o rei culpou? O profeta Mas sabe de quem era a culpa? Dele Quem desobedeceu a Deus Quem desobedeceu a Deus Não foi Eliseu Foi o rei e a nação E ele colocou a culpa em quem? Uma das piores maldades que um crente pode cometer É tirar a responsabilidade dele Que é dele e colocar em alguém Se você é homem pra fazer besteira Seja homem pra assumir Se é homem pra falar dos outros Seja homem pra assumir Que foi você que falou Se cometeu algo Seja homem pra assumir o que você fez Olha pra cá Colocar a culpa em Eliseu E disse Amanhã Eu arrancarei a cabeça dele Olha pra cá Se tu não der glória com isso Eu vou falar Ah Jesus Olha pra mim Tá todo mundo comendo cabeça de jumento Tá todo mundo comendo esterco de pombo Mas me mostra no texto Aonde que tu vê Eliseu comendo isso Rapaz Tô todo arrepiado aqui Melhor aí meu som aqui Olha pro teu irmão Diga assim Se você se manter obediente Deus vai garantir o teu cardápio Eita glória Mantenha-se na posição Que Deus vai segurar o seu cardápio Oh glória Não mais tá todo mundo comendo Aí Jesus abriu o bocão e disse Eita lá Quem disse que Eliseu é todo mundo Eliseu é profeta E é separado Deus não tem compromisso Com todo mundo Deus tem compromisso Com quem honra a ele Olha pra mim Aí o texto diz assim Olha pro trovão O texto diz assim Eliseu tá dentro de casa Com o Geazi E o texto diz assim Que Eliseu abre a boca E diz assim Aquele homicida Já mandou o enviado dele Vim aqui Falou Geazi Quando ele bater na porta Empurra a porta Pra bater no peito dele Eita Não, você não pegou não, né Todo mundo comendo ester Todo mundo comendo cabeça de jumento Eliseu Dentro de casa Vão falar Crise Deus não vai te tirar dela Deus não vai impedir que você passe por ela Mas Deus vai te sustentar Não é porque você não é homem de Deus Que você não vai passar Só que Deus não vai deixar você perecer Olha pra mim Olha pra mim A Bíblia diz que morreu centenas de pessoas com fome Um monte de gente com fome Daqui a pouco Quando o mensageiro bateu na porta de Eliseu Eliseu disse Chegou ele O enviado daquele homicida Daqui a pouco Quando ele bateu na porta Ele disse Eliseu Jesus disse Meu senhor já sabe o que você vem fazer Ele o que? Vem querer a vida dele, né Aí Eliseu abriu a boca e disse assim Moço Você é o capitão dele, né Do rei Moço Assim diz o senhor Ora eu arrebi Olha pra mim Só dá glória se tu pegar Quanto tempo durou a crise? Diga um ano Um ano Deus calado Enquanto Deus está calado Deus deixa tu passar Deus deixa tu sentir Deus deixa tu chorar Tem gente que Deus deixa até morrer Mas quando Deus abriu a boca Através da boca de Eliseu Assim diz o senhor Eita glória Agora pega-se tu da glória Capítulo 7 Assim diz o senhor Amanhã por esta hora Então você não pegou? O texto está dizendo Amanhã a esta hora A crise durou um ano Mas em 24 horas Deus vai para ela Deus vai para ela Olha pra mim Amanhã a esta hora Um ciclo de prata Por uma medida de farinha Agora pega isso aqui Que isso aqui é extraordinário Olha pra cá Olha pra cá Assim diz o senhor Amanhã Há quase este tempo Haverá uma medida de farinha Por um ciclo E duas medidas de cevada Por um ciclo A porta de Samã Não, aonde estava? Pega isso aqui Para ver se tu da glória Quando Eliseu disse Um ciclo de prata Por uma medida de farinha Quanto era uma cabeça De jumento? 80 Sabe o que Deus está falando Na boca de Eliseu? Avisa por aí Que a partir de amanhã Volta tudo ao normal Eu não posso ser Eu não posso ser hipócrita Eu não posso ser uma pessoa emotiva Morreu muita gente Morreu muita gente Sabe o que Deus está dizendo? Nem todos vão resistir Agora Quem sobreviver Sabe por que nem todos vão resistir? Porque todo pecado tem uma consequência Culpe Deus não Assuma responsabilidade Só que amanhã É esta hora Olha para o trovão Para ver se tu da glória Um ciclo de prata Por uma medida de farinha Eita glória Duas medidas Por um ciclo Agora olha para cá A porta de Samar Se tu não der agora Eu solto o microfone E vou embora agora A providência não ia vir A providência já estava na porta Eita glória Eita glória Você não pegou não A providência está na porta Agora olha para o trovão A providência está na porta Mas com quem Deus usa? Eliseu está do lado de dentro da cidade Ele está onde? Eliseu também está cercado Varão Eu vou voar aqui agora Olha para cá Sabe por que Eliseu está tranquilo? Porque Ben Haddad Está com o exército na porta Eliseu está com o senhor dos exércitos na vida Eita glória Eita glória Você pode abrir a boca Para dar aquele glória Que deixa Jesus feliz E a capeta da nervosa Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui O grandão da Galileia Está aqui irmãos É Minaya Camaragachuri Calabaio Cadê você que vai abrir? Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui Cadê você que vai adorar? Cadê você que vai abrir a boca Para dar glória a Jesus de Nazaré? Olha para mim Olha para mim Por que Deus usou Eliseu só no final? As vezes o fato de você estar no lugar e ver na situação não significa que tu tem que abrir a boca Tem hora Tem momento Tem dia A palavra fora do tempo apropriado dá problema Tudo tem que ser dito ao seu tempo Espera Você sabe quem você é Você sabe o que tu tem Só espera a hora de abrir a boca e dizer Assim diz o Senhor Olha para mim Eliseu está no local Está no meio da crise Mas Deus disse Não é a hora de entrar em cena A hora de entrar é comigo Você não precisa lá Deixa que vão bater na sua porta Eu vou criar a ocasião Eliseu disse Amanhã era esta hora Sabe o que é isso? É 24 horas Eita glória Você crê que eu vim aqui como profeta de Deus? Eita Você crê que em 24 horas de hoje para amanhã Deus manda esse câncer para o inferno Deus manda essa depressão para o inferno Deus manda essa crise embora Deus dá um jeito nessa situação Deus desenrola Essa causa na justiça Você quer rapaz? Que Deus abra essa porta Que Deus faz o gol Onde eu falei aqui agora? Melhora para mim Quando eu falei aqui agora Deus me mostrou nitidamente Eu vi uma alvorada de soltura sendo rasgado Eu perguntei Senhor por que ele foi rasgado? Aí Deus falou Porque não vai voltar mais Você vai ver se Deus ou não é Na minha vida Deus não vai deixar você voltar mais para aquele lugar Deus está rasgando hoje Ou está aqui Ou vai sair Mas voltar não volta mais não Você vai testificar do que Deus me mostrou aqui agora Eita glória Oh glória Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui Ainda tinha muito tempo para assinar Mas o Senhor está rasgando o definitivo Essa situação que você estava passando Deus está dizendo Vou te livrar para tu ser meu Vou te livrar para fazer a minha obra Para a minha vontade Oh glória Oh glória De hoje para amanhã Você vai ver que Deus vai mover céu e terra Para abençoar a vida de alguém Levante essa mão para dar glória para Jesus aí Profeta Abre essa boca para dar glória para Jesus aí Olha pra mim Agora olha isso aqui Olha pra mim Não tem A palavra foi liberada Aí o capitão falou assim Ainda Que Deus abrisse as janelas do céu Não teria como acontecer o que tu falou Rapaz Ele está falando com Deus Que gosta de realizar o improvável Olha pro trovão Pra ver se tu pega Eliseu está lá dentro Eliseu está onde? Olha pra mim A palavra profética É liberada lá de dentro Mas a providência está fora Está na Bíblia né O trovão está dizendo não Está na Bíblia Segunda Bíblia Segundo relato Num campo Onde ficavam os leprosos Tinha entre 400 e 450 450 500 leprosos Só que a Bíblia diz que só Restou 4 Sabe onde eles ficavam? Fora da cidade Sabe quem dizia Que eles deveriam ser colocados Como imundos? A lei de Deus Quem é que a lei excruia? Busle? Mas quem é que Deus vai usar? Aleluia! A lei excruia Aprenda um detalhe O pecado Gera disciplina E te excrui de função Mas o pecado Após você ser tratado Não te excrui da comunhão com Deus Olha pra mim Olha pra cá Os 4 leprosos viviam escro Você sabe como é que eles comiam? Alguém jogava por cima do muro Porque ninguém queria chegar perto Aí ele diz assim Olha só A cidade está cercada Mas se a gente ficar aqui parado A gente vai morrer leproso Se a gente ir Ele pode deixar a gente viver E se ele deixar a gente viver A gente vive E se ele nos matar Morreremos Vivendo ou morrendo Vamos tentar Olha pra cá Estão leprosos Fraco Parece que eu estou vendo Jeová Quando eles começaram a andar Papai olhou lá de cima E falou Satanás se prepara Eita Ben Haddad Se prepara Deus olha pra cá A Bíblia diz Olha pra cá Parece que eu estou vendo Deus calçando eles Por quê? A Bíblia diz Que quando eles começaram a andar Era só 4 Mas lá no exército De Ben Haddad Ele escutou um exército Eita glória Era mais ou menos assim Bem Haddad E quando ouviu aquele machado Viu aquela macha compacta Ele se abriu a boca E disse assim O rei de Israel O rei de Israel Alugou o rei do exército E o exército do Egito Pra lutar contra nós Vamos embora Não era nada O rei não alugou nada É que Deus resolveu Calçar os pés dele E disse Eu entrarei com vocês Nessa guerra Nessa guerra Olha pra mim Baixa aí Baixa aí Olha pra mim Sabe quem é que Deus usou Pra abençoar um povo Que tava morrendo Alguém que todo mundo Desprezava Se prepara que tem surpresa Esse ano Pra mim te usar Eu não preciso que você esteja aqui Pra mim te usar Eu só preciso que tu tenha fé E tome uma atitude Eita glória Olha pra cá Não desassocie A sua inteligência Da sua fé Olha a inteligência Se nós ficarmos Vamos morrer Se a gente for A gente pode comer Viver Como também ser executado Mas entre morrer aqui E morrer tentando Varão 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 Tô todo arrepiado aqui Baixinha aí Isso aqui O que eu vou falar É muito sério E vem da parte de Deus Teu adversário É igual Bei Haddad Muito grande Mas Deus está dizendo Toma uma atitude Porque ele é grande Mas quem vai contigo É maior Olha pra mim Olha pra mim Teve quantos homens machando Quatro Leprosos Sem espada Sem lance Sem escudo Olha pra cá O que Deus colocou Na mente dos adversários Tem um grande Isso tem fundamento Porque o rei de Jael Sabe o que ele fazia Ele amava tanto o povo E não queria perder seus soldados Que ele alugava Ele alugava soldados Dos reis Para poder lutar As suas guerras Por isso Que bem Haddad diz Ele alugou Era normal fazer isso Só que na verdade O que Deus vai fazer Deus vai trabalhar No psicológico Do adversário Você não pegou não Por isso que tu não deu glória Olha pra mim Deus não precisa Matar o teu adversário Pra fazer você Chegar onde ele quer Deus só precisa Aterrorizar eles Eita glória Eita glória Eita glória Você levanta a mão pra cima Que eu vou profetizar O Deus que tu serve Eu sim Vai colocar você Na mente de homens E vai aterrorizar E vai aterrorizar outros Deus está dizendo Eu vou terminar o cerco O diabo O diabo disse que em 2020 O diabo disse que em 2020 O diabo disse que em 2020 Eu romperei com cerco Eu romperei com cerco E te darei vitória Abre-se a boca Pra dar glória A Deus aí Rapaz Olha pra mim Olha pra mim Olha o que que ele O diabo disse O diabo disse que em 2020 Amanhã a esta hora Haverá abundância de alimentos Sabe por que o capitão Não acreditou? Porque se Eliseu dissesse assim Amanhã haverá comida Tudo bem Mas abundância Sabe o que ele disse? Na porta de São Maria A benção não está longe A benção está na porta Você não pegou não? Quando Deus desfazer o cerco Tudo que tu não via Você vai ver É que o diabo cercou De uma tal maneira Que tudo que você consegue ver É a pressão É a ameaça Só que quando Deus Tirar ele de cena Deus vai dizer Olha aí Olha pro trovão Pra ver se tu dá glória Quando eles bateram Olha pra cá Olha o que que os leprosos vão ver Muita comida Muito ouro Muita prata Pega isso aqui Aí eles falam assim Tudo isso Pra nós É muita coisa Onde eles batem? No portão Quem ouviu Ei Tem comida aqui não A gente está comendo É esterco Cabeça de jumento Vocês estão vendo Não tem nem pra gente E mais da marcha Pra vocês Não A gente não veio pedir Aqui está o ponto Crucial da mensagem Que Deus me deu Quem é que trouxe a providência Um exército Ou quatro leprosos Pega Se fosse um exército Seria o óbvio Mas quatro leprosos É o improvável Deus está mandando dizer Descansa teu coração Que a providência Vai chegar Da onde você menos espera Eita Glória Olha pra mim Deus está mandando dizer Pra alguém Orar pra me trazer É com você Por quem eu vou trazer É comigo Eita glória Eu vou voar aqui hoje Eu estou sentindo A presença do grandão Da Galileia Jesus está aqui Irmão Cadê você Que vai abrir a boca Pra dar aquele glória Que deixa Jesus feliz E a capeta da nervosa Olha pra mim Daqui a pouco Quando os leprosos Gritou assim Ei Não tem ninguém Mais aqui Tem comida Pra todo mundo O exército O de bem Haddad Fugiu Olha pra mim Quando o povo Que está morrendo De fome Há um ano Viu comida Vantade Do lado de fora Da cidade Quem é que estava Na porta Não, não Não passe Tenha calma Quem é pau? O capitão Que disse Ainda que Deus Abra a janela Do céu Não tem como Acontecer o que Tu falou Eles Eu disse Você vai ver Mas tu não Vai comer Tá na Bíblia Cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Olha o que aconteceu Com o incrédulo Olha o que aconteceu Com o incrédulo E aquele senhor Respondeu ao homem De Deus Versículo 19 E disse Eis que ainda Que o senhor Fizesse janela No céu Poderia suceder E ele disse Eis que verás Com os teus olhos Porém dali Não comer Verso 20 E assim lhe sucedeu Porque o povo O atropelou A porta E ele morreu Você não pegou não? Eita glória Quem crer Vou falar Jesus Quem crer Vai ver E vai comer Agora o incrédulo Deus vai deixar ver Participar não Glória Glória Abre essa boca Pra dar aquele glória Que Jesus ama Aí profeta Deus me trouxe aqui Olha pra mim O texto não diz Que Deus curou Os leprosos Mas Deus Trouxe a benção Através deles Então pega O que Deus Vai trazer Vai vir da maneira Mais improvável Que você espera Esse ano Olha pra mim Olha pra mim Por menor que seja Quem esteja Diante de você Não despreze Porque ele pode ser Alguém Que Deus vai usar Para abençoar Sua vida Você quer ver Uma coisa Olha pra mim Como é que Deus É extraordinário Sabe quem é Que está cuidando Das ovelhas De Getro Moisés O que que Moisés É de Getro Gerro Getro é o seu Sogro Quem é que paga Moisés Getro Aí vem o Senhor Aí vem o Senhor No meio da Sars E diz Eu te separei E te escolhi Pra que tu Vara até o Egito E se torne O líder Que vai tirar Meu povo de lá Olha pra mim Olha pra cá Um dia antes Quem é Getro Patrão de Moisés Um dia depois Quem é Moisés Líder de Getro Não despreze Ninguém Você sabia Eu falo isso Debaixo da graça De Deus Eu morei Dois anos Na casa Da minha sogra Ela me deu De comer Durante dois anos Hoje Ela trabalha Na minha casa Hoje Alguém ajuda você Amanhã Deus usa você Pra ajudar alguém Cuida de alguém Porque amanhã Alguém pode cuidar de você Ó Não despreze ninguém Não finja que não viu ninguém Não faça isso Com alguém Não negue a mão A ninguém Ampara ninguém Você sabia Que tem muita coisa Que Deus não te dá Pra não estragar você Porque com o pouco Que tu tem Deus já sabe Como tu é Imagine se Deus acrescentar Acabou até o glória a Deus Agora né Você me perdoa Mas tem gente aqui Que pra Deus Não perder ele Vai ter que viver No pão nosso De cada dia Acabou até o glória a Jesus Agora Tem gente que vai ter que viver No conta gota Pra Deus não perder Porque já tem um carrinho Mais ou menos Já passa de vidro Aberto Com a mãozinha do lado Olhando pra quem Humilhou Se Deus te dá mais Tu vai querer pisar em cima Olha pra cá O dia que eu preguei a mensagem Sobre Ezequiel 37 Eu sempre gosto de ler e orar Pra que Deus me revele Todas as mensagens que você vai ver Eu pregando 80% da mensagem É o que Deus me revela Eu sempre oro Pra que Deus me revele o texto Aí um dia eu tô lendo Sobre Ezequiel Aí o texto diz assim Pelo que a mão do Senhor Me colocou no meio de um vale Cheio de No meio de um Tá na Bíblia Que Deus coloque ali no meio Ele olha o vale Mas você não vê no texto Que Eliseu anda em cima do vale O texto diz que o Senhor Tira ele do meio do vale E coloca ao redor do vale Aí ele anda Eu perguntei assim Deus, por que tu não deixou Eliseu Andar em cima dos ossos? Ezequiel andar em cima dos ossos Deus disse, por que os ossos Simboliza seus irmãos mortos e caídos E eu não levanto o burofeta Pra pisar em cima de quem caiu Então olha pra mim Não importa a posição que você esteja Não pise em ninguém Não maltrate ninguém Não humilhe ninguém Porque o dono do baú da felicidade O Silvio Santos Vendia bala No trem do Rio de Janeiro O dono da Amil Entrou na Amil Como funcionário Era outro nome Agora se tornou dono E botou o nome Amil Que quer dizer É Lima, né De trás pra frente Que é seu sobrenome Ele se tornou dono Daquela clínica Porque um dia Seu pai morreu E ele disse Eu vou me tornar médico E vou ajudar outros Assim como sofreu negligência Meu pai E foi morto Por negligência Eu vou me tornar um médico E vou salvar a vida De outras pessoas Eita glória Eita glória Você vê o dono da localiza Foi mandado embora Com dinheiro que foi mandado embora Comprou sete fusca Disse Vou alugar Olha aí como é que está hoje Tem gente que não acreditava no sonho Mas ele acreditou Aprenda uma coisa Não importa o que falam de você O que importa é o que Deus sabe E você segue em frente E Deus vai ajudar você Olha pra mim Ganhe tudo que for possível aqui Mas nunca esqueça de lá Sabe por quê? Porque se tu ganha tudo aqui O tempo A morte E as traças acabam Mas se tu juntar tesouro lá Levanta essa mão E dá glória pra Jesus Fique de pé Melhora o som aqui agora Eu tô sentindo Jesus aqui Dá mais um brilhozinho aqui no meu som Fecha teus olhos A providência de Deus vai chegar Olha pro trovão Deus quer que você saia daqui hoje Cheio da presença dele Você me perdoa Você não pode ser igual Aquela O povo de Joel Olha pra mim Dentro da cidade de Samaria Você não ouviu dizer que faltou dinheiro Mas faltou comida Não tinha o que comprar Não tinha o quê? Olha pra quem Não tinha o quê? Tem hora Que o dinheiro que tu tem Não serve pra nada Quando você vê que o dinheiro Não dá pra pagar a cura do câncer Não dá pra curar a depressão do teu filho Não dá pra curar o mal que assola a tua casa Você vai ver que tudo que você tem é insuficiente Aí você vai ver que uma hora que um homem de Deus Uma mulher de Deus abria a boca e dizia Sintes o Senhor Você vai entender que não é o que tu possui na terra É o que tu possui aqui na alma que vai fazer a diferença Oh glória Quantos aqui querem ser cheios da presença de Deus? Eita glória Feche os olhos Deus Eu vim pregar a tua palavra E foi através de um homem cheio do Espírito Santo Que tu deu o livramento a uma nação Porque foi através da boca dele Que o Senhor deu a palavra final E através da atitude de quatro leprosos O Senhor, ó Deus Abençoou a vida de uma nação E não permitiu Que a morte os levasse Senhor O rei de Israel Sentiu fraqueza O exército também sentiu fraqueza Mas um grande detalhe no texto É que mesmo fraco Eles não se renderam Eles não entregaram os pontos, ó Deus Tchau Se inscreva no canal E aí Exército